Salve, salve galera, já está disponível o eFootball 2024 versão mobile, você pode baixar agora na player e na Apple Store, conseguimos logar no jogo, vou mostrar tudo para vocês como que está essa nova versão do eFootball 2024 versão mobile E caso tu queira, tu pode deixar também nos comentários do YouTube sua opinião sobre essa nova versão, você curtiu ou não curtiu? Deixe aí nos comentários do YouTube sua opinião sobre o eFootball 2024 que promete segundo a Konami Se a gente for falar de design, não ficou ruim, ficou bacana, eu curti, o design está top Se você achou estranho, tu vai se acostumar com o tempo galera, esse design aqui tu vai se acostumar com o tempo Ela jogou aqui no menu inicial uma mistura de cores, ela escureceu um pouco o menu inicial, coloriu um pouco abaixo com algumas cores diferentes E até que não ficou ruim não, ficou bacana Agora, se a gente for, por exemplo, analisar o plano de jogo, tocando aqui em plano de jogo Vou deixar a minha opinião sobre o plano de jogo Se eu for comparar o 23 com o 24, o plano de jogo, eu prefiro a versão 23, essa é a minha opinião Eu acho que a versão 23 era bem mais bonita, entendeu? Caso tu queira, deixa aí nos comentários também do YouTube sua opinião sobre o plano de jogo Aqui houve uma mudança, tocando aqui no bonequinho Dá pra ver galera aqui, aquela opção que ficava 99, 90, 80, 70, lembra? Sumiu, não está mais disponível, a Konami não adicionou a famosa proficiência no jogo Foi como ela avisou, proficiência não estará mais disponível na versão 2024 Bom, eu curti essa opção da Konami, achei que ela fez certo Na minha opinião, proficiência não serve pra nada, só atrapalhou Então, parabéns Konami, tirou a proficiência do jogo Dá pra ver que aqui também não aparece mais aquela opção É nível 100, lembra? Que aqui tinha uma opção nível 100 Tem aqui, ó, emblemazinho do nível 100, sumiu Não aparece mais por causa da proficiência que ela tirou do jogo Então não temos mais o nível 100 Eu curtia muito aquela opção aqui, ó Aquela até bonita, viu? Eu curtia Mas, tá aí, esse é o Futebol 2024 Com o tempo vamos se acostumar, entendeu? Vamos se acostumar com o tempo No início assim mesmo, achamos um pouco diferente, mas com o tempo se acostumamos Tocando aqui no técnico Por aqui não mudou muita coisa, tá a mesma coisa, tá vendo? Não mudou nada Já verifiquei aqui também as formações As formações são as mesmas Não mudou nada também Estilo de jogo são os mesmos Também não mudou Tocando aqui em detalhes do técnico Por aqui Dá pra ver que as cores de fundo, ó Ficou top, eu curti, viu? Essas cores escuras ficou top Curti Tá vendo? Ficou bem bacana Tocando aqui no escudo do clube ou seleção Por aqui também não mudou muita coisa Se você vir aqui, por exemplo Em lista de plano de jogo Dá pra ver que os planos de jogo continuam O que muda, na verdade, são as cores, galera Tá vendo? As cores tá preta agora As cores não Não é que é preto, mas é um cinza escuro Ficou cinza escuro Ficou bacana Não ficou ruim Vindo aqui em banco de reserva Não mudou muita coisa também Tá a mesma coisa Tocando aqui em outros jogadores Dá pra ver que aqui também não mudou nada Vou tocar aqui em ordem A mesma coisa Tu pode tá mudando aqui a pontuação geral Tá vendo? A mesma coisa Temos essa opção aqui Filtro Tu pode ir por filtro, entendeu? Tu quer buscar um jogador específico Tu pode escolher através De algum clube Por exemplo, tu tá em busca de alguns jogadores Do Corinthians Do Flamengo São Paulo, etc Pode tá escolhendo através Do filtro, galera Porque às vezes Tu tem muitos jogadores aqui Na reserva E não sabe Não é que não sabe Que você não consegue às vezes encontrar Porque tem muitos jogadores Eu, por exemplo Olha a quantidade de jogadores que eu tenho Então achei que essa opção Filtro Vai ajudar muito Entendeu? Então tá aí Esse é o nosso plano de jogo Ficou nesse estilo Ali acima dá pra ver Que as moedas Continuam no mesmo lugar GP também Isso aqui em missões Loja extra A parte aqui não mudou nada Caixinha de alerta Continua aqui Tá vendo? Isso aqui também é uma caixinha Pra receber os nossos prêmios E aqui acima Fica o Aqueles trailers Que ela solta durante As manutenções Aqui abaixo Foi o que eu falei As cores mudou Tá nesse estilo O menu inicial Tá assim Basicamente o que mudou Foi as cores mesmo Colocando aqui em extra Dá pra ver também Que continua a mesma coisa Tá vendo? O que muda O que muda na verdade São as cores de fundo Vindo aqui em configurações Dá pra ver Que temos aqui gráficos Áudio Baixar Narração Em idioma Eu vou tocar aqui por exemplo Em gráfico Tá aí Ficou assim Aqui não houve muita mudança Também não galera Tá praticamente a mesma coisa O que muda na verdade São as cores Entendeu? Tocando aqui em loja Loja Então mudou muita coisa Aqui também Bora guardar A opção Pacote de moedas Ficou nesse estilo Tá vendo? Temos aqui também A lojinha Aqui na lojinha Agora ficou assim Mudou as cores de fundo Então resumindo É isso que aconteceu Ela mudou as cores Tá vendo? O que muda aqui na verdade Nesta nova versão São as cores de fundo Já deixe nos comentários do YouTube Se você curtiu ou não Essa cor cinza escura Que Eu não achei ruim não Achei que ficou bacana também Aqui em passe de partida Não mudou nada Tá a mesma coisa Aqui também Em Start né Aqui que fica alguns Alguns prêmios Que resgatam através De ter jogado alguns eventos Também não mudou nada As cores de fundo Que muda de novo Aqui a mesma coisa Tá vendo? E é isso aí galera O jogo tá basicamente Tá praticamente a mesma coisa Do 23 O que muda na verdade São as cores Vindo aqui em passe Vindo aqui em partidas Que é eventos Tá vendo? Aqui em eventos Tá aí ó Mesma coisa Mesma coisa Quando eu falo a mesma coisa Não quero dizer que tá ruim Entendeu? Mas o estilo É o mesmo Que é o 23 Até porque eu acho Que eles não tiveram Até porque eu acho Que eles não tiveram Tempo pra poder Adicionar o que eles queriam Galera Muito pouco tempo Tá vendo? Tá aí pra vocês Aqui em partida Teste Também não mudou Muita coisa Tá vendo? Não mudou muita coisa Por aqui O modo copy Continua igual Master League Não foi adicionado Close plataforma Também não foi E houve uma mudança Aqui galera Vamos aqui Mostrar Vou mostrar uma coisa Importante pra vocês Aqui em meu time Vindo aqui em meu time Não, tô errado Vamos aqui em extra Não, desculpa aí Vamos aqui em contrato Quero mostrar uma coisa Pra vocês Sobre Os clubes Brasileiros Alguns clubes Alguns clubes Brasileiros Que ficaram genérico Olha só o que aconteceu Vindo aqui em jogadores Vamos buscar os clubes Que ficaram genérico Tocando aqui em filtro Eu vou aqui Escolher Uma liga Vou escolher a liga Vamos pra Liga sul-americana Campeonato brasileiro Beleza Por aqui galera Vamos colocar aqui Reverter E vou só pela liga brasileira Vou botar aqui de novo Liga América do Sul Brasileirão E pronto Mitros e mitos Observe uma coisa Eu vou vir aqui E filtro de novo Filtro Buscar clube América do Sul Brasileirão Olha só o que aconteceu Galera Olha só o que aconteceu Como foi dito Corinthians São Paulo Inter Flamengo O Vasco Exemplo O Vasco Agora no jogo Vai se chamar Rio de Janeiro BP Vai ser assim o nome do Vasco Rio de Janeiro BP Flamengo Vai se chamar Flamengo VP O escudo mudou Tá vendo? O escudo mudou São Paulo São Paulo Vai se chamar São Paulo VP Ficou assim o escudo São Paulo Rio Grande do Sul Aqui é o Internacional Mudou o escudo E o Inter agora se chama Rio Grande do Sul E o Corinthians O que aconteceu com o Corinthians O Corinthians é o seguinte Tá aqui ó Olha só o que deram Olha o nome que deram pro Corinthians Gente Olha o nome que deram pro Corinthians Se você for procurar o Coringão no jogo Tá assim agora ó Arthur Alvin PB Esse é o novo nome do Corinthians Segundo o aparecido Um inscrito do canal Ele falou que esse nome É um nome que Representa Uma estação de metrô em São Paulo Que vai Que Eu acho que fica próximo Do estádio do Corinthians Me corrija aí Então tá aí Esse é o novo nome do Coringão Arthur Alvin E aí Curtiu? Meu Deus E o Palmeiras Como se chama? Palmeiras é o Barra Funda Tá aí ó Palmeiras e Corinthians Com nomes diferentes Lembrando Segundo a Konami Vai Esses clubes Vai ficar genérico Durante um mês Então No mês de outubro Ou novembro Já deve estar de volta Com os nomes normais A Konami vai sentar Com esses clubes E vão renovar o contrato Para 2024 Mas que ficou estranho Ficou Os nomes Ficou muito estranho E bizarro Que vou mostrar mais ó Tocando aqui no Corinthians Por exemplo Eu vou tocar aqui em pronto Selecionei Corinthians Vou tocar aqui em pronto De novo E observe o que acontece Galera Tá vendo? Não aparece nenhum jogador Do Corinthians Ó Não aparece nenhum Jogador Do Corinthians Entendeu? Eu vou tocar aqui em filtro Em filtro De novo E fazer um teste Com outro clube brasileiro Eu vou escolher por exemplo O Flamengo Cadê o Flamengo? Tá aqui o Flamengo Tá vendo? Vou tocar aqui em Flamengo Pronto Pronto E observe que também não aparece Nenhum jogador Do Flamengo Complicado? Analise aí E deixe nos comentários Do YouTube Clube Árabes Tocando aqui em filtro De novo Dá pra gente ver Os clubes Árabes Que foi adicionado Vindo aqui em Liga Oceania A F7 Champions Liga Beleza Depois vamos aqui Em clubes Vamos lá Dá pra ver aqui Galera Os clubes Árabes Que foi adicionado Eu já verifiquei Não aparece o clube Do Do Ronaldo A não ser que esteja Com outro nome Mas Aparece aqui Galera O clube Do Aulilau Tá vendo O Aulilau Foi adicionado No jogo Pra vocês Temos aqui Agora O Aulilau O Aulilau Pra quem não sabe É o clube Do Neymar Júnior Que é Embaixador Do eFutebol 2024 O Neymar Júnior É embaixador E o Aulilau Aparece aqui Na lista Então quando O Neymar Júnior E em pronto A gente verifica Aqui E não aparece Galera Tipo o Neymar Tá vendo O Neymar Ainda não está Disponível No clube Do Aulilau Tá vendo Ele ainda não aparece O que significa Significa que não está Atualizando ainda Ela está Atualizando Essa parte E entre outubro e novembro Tudo deve voltar Ao normal Então vamos Cruzar os dedos E torcer Pra que isso aconteça Aí pra vocês Mitos e mitas É assim que ficou É assim que ficou Nosso querido E futebol 2024 Não acabou ainda Vou mostrar aqui O pacote prêmio Do Messi Que está disponível Temos o valor Também Ele vai custar 1500 moedas Tá aí pra vocês Como a previsão Anunciou e bateu Esse é o pack do Messi Com os amigos Soares De Maria Paredes De Paul De Steng Vitinha Romero Alckmin Pedrinho E o Tagriáfico Esses são os amiguinhos Do Messi Tá vendo Aí o pack do Messi Disponível Aqui em Jogadores especiais Já está disponível A box do POTW Box da Liga Italiana Temos aqui também O contrato Selecionado De 5 estrelas Uma box da Liga Japonesa E uma box da Liga Mexicana Aqui no Contrato selecionado Ficou assim Galera Tá assim pra vocês Esses são os jogadores Que vai estar no Contrato selecionado Vai poder contratar 100% grátis Através dos teus Contratos de 5 E 3 estrelas Entendeu Tá aí pra vocês Jogadores do Contrato selecionado A box do POTW Ficou nesse estilo Vamos lá Tá aí a box Desculpa aí Box do POTW Na minha previsão Acertamos o Haaland Acertamos o Risse Quem foi o outro? Acertamos também o Som Tá vendo? Tá aí a box Do POTW Top Box insana Promete A Konami Dessa vez Não adicionou Não adicionou Iconic Moments Eu fiquei surpreso Mas ela já anunciou Os próximos Iconic Moments Que vai chegar Mais pra frente Caso você não tenha Visto a live de ontem Assista a live de ontem Que foi tudo explicado Na live Também tem mais Em breve Terá mais vídeos Aí pra vocês Aí mitos Esse é nosso Futebol 2024 Deixe aí nos comentários Do Youtube O que você achou Dessa nova versão Tamo junto E até o próximo vídeo Um abraço